A UTI neonatal, eu acho que é a pior sensação do mundo, porque nenhuma mãe tá preparada pra sair da maternidade sem os filhos no braço. Assim, é horrível. É surreal você imaginar essa possibilidade, né? É, é muito ruim. E você, primeiro que assim, já começa antes disso, né? Na maternidade, eu não tive tempo, por exemplo, daquela foto tradicional de rostinho colado ali, né? O Théo, ele nasceu primeiro, ele nasceu com 930 e eles ainda chegaram com o Théo muito rápido perto de mim, mas o Gael, eu nem vi o Gael, né? Eles já tiraram o Gael e levaram o Gael pra incubadora, ele era muito pequenininho, ele nasceu com 750, mas eu tive algumas restrições já com ele na gravidez, né? Ele tinha uma muita restrição, ele tinha gravidez inteira, restrição de crescimento, então assim, ele já me deu trabalho na gravidez. E aí você fica aqueles três dias ali, né? Até você ter alta e depois ele simplesmente te manda embora, né? Tipo, olha, volta pra casa. Aí você fala, como assim? E os dois na UTI? E aí começou o grande dilema já, porque primeiro assim, eu não podia amamentar os dois na mesma visita, eu tinha que já escolher, né? Então assim, era aquela história de três em três horas, né? Então assim, se às seis eu tivesse que dar mamar pra um, às nove era pra outro e não podia amamentar. Então assim, você já começa ali, tem que fazer escolhas, que você não tá preparada pra fazer. E o mais terrível, conseguiu ficar pior porque o Théo voltou pra casa e o Gael não. Então, como é que você faz ali, né? Seus filhos estão ali com duas semanas de vida. E aí, o que que eu fiz? Eu ficava no hospital com o Gael pra dar mamada das seis e às nove, voltava pra casa. Ficava pra dar pro Théo meio-dia e às quinze, voltava pro hospital. Às dezoito e às vinte e uma com o Gael. E aí voltava pra casa meia-noite, três da manhã com o Théo. E às seis da manhã eu tava no hospital de novo. Então eu ficava dividindo o meu dia inteiro entre idas e vindas no hospital pra dar conta dos dois, assim. Então foi uma semana bem enlouquecedora, né? O Gael ficou uma semana a mais que o Théo, ficou dezenove dias na UTI. Na UTI, não, não é o Natal. Mas aí foram três anos de bronquiolites, de várias internações. Teve uma internação que o Théo ficou na UTI. Ele ficou dezenove dias no hospital. Essa foi a mais significativa, não só pelo fato da gravidade, mas pelo que o Gael, pela como o Gael se comportou depois. O Gael demorou um mês pra voltar a sorrir. Ele era uma criança extremamente sorridente. Os dois estavam sempre brincando. E depois que ele ficou longe do Théo, ele ficou um mês sem sorrir. Foi bem impactante. E aí